Por que os planetas se movem da forma que se movem? O astrônomo Johannes Kepler havia demonstrado 80 anos antes que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não eram círculos perfeitos, mas elipses, e que quanto mais perto um planeta estivesse do Sol, mais rápido se movia. Por que? Será que havia alguma força invisível do Sol responsável por uma mudança no movimento? Caso positivo, como funcionava? Poderia haver uma simples lei matemática para descrevê-la? Talvez algo como a lei da elasticidade de Hooke? Talvez, mas por mais que tentasse, Christopher Wren não conseguia descobrir. Eu tentei tudo o que podia. Desisto. Darei um livro que vale 40 shillings para o homem que conseguir resolver. O livro é meu, Sr. Wren. Eu já fiz os cálculos. Halley ficou maravilhado. Mostre-nos, Sr. Hooke. Mas meses se passaram e Hooke não mostrou. Ele não conseguia fazer os cálculos. Nenhum deles conseguia. Finalmente, Halley cansou das desculpas de Hooke. Halley sabia que em algum lugar alguém seria capaz de fazê-los. Aquele mundo pré-científico, um mundo governado pelo medo, estava à beira de uma revolução. Tudo dependia se Edmund Halley conseguiria ou não divulgar o livro de Newton para o mundo. Halley resolveu não apenas editar o livro de Newton, mas assumiu os custos de publicação. Newton completou os dois primeiros volumes, estabelecendo a estrutura matemática para a física do movimento. O terceiro volume estabeleceria de uma vez por todas quem ganhou a aposta no café. Newton aplicou seus princípios para explicar todos os movimentos conhecidos da Terra, da Lua e dos planetas. Sr. Newton, peço que o senhor coloque tudo isto em um livro o quanto antes. Posso garantir que a sociedade real irá publicá-lo. Infelizmente, havia um problema. Agora, Halley também assumiria o papel de psicoterapeuta de Newton. Isaac, infelizmente o Sr. Huck exige um agradecimento no prefácio de seu terceiro volume. Mas eu já fiz isso. Agradeci a ele e ao Sr. Vrain por me fazerem pensar novamente nas questões astronômicas. O Sr. Huck tem espalhado em Londres que o senhor pegou a lei da gravidade dele. Ora, aquele homenzinho! Nunca prefiro queimar o terceiro volume a descaracterizá-lo com tal mentira. Há o inferno com Huck. Ele será esquecido enquanto as ideias de Newton serão celebradas. Mais cópias deste livro horrível! Onde devemos colocá-las? Já falamos sobre isso, querida. É meu salário da sociedade. É só com isso que podem me pagar. Se o Sr. Huck e o Sr. Newton fossem mais como você... Halley e Vrain decidiram confrontar Huck sobre suas falsas alegações. A lei é minha, estou dizendo. Eu a provei antes. Então mostre sua prova aqui. Nós queremos fê-la e é claro que já esperamos o bastante. Vão ter que aceitar minha palavra? Alegações vazias podem servir em outros lugares, mas não aqui. Não apenas em palavras. Mostre ou cale-se, Sr. Huck. Maldito Newton, ele vai me pagar por isso. Príncipes matemáticos da filosofia natural. Se não fosse por Edmund Halley, o grande livro de Newton nunca teria sido concebido, nem escrito, nem impresso. Robert Huck havia morrido há vários anos, tendo arruinado sua saúde com alguns hábitos ruins. Doses diárias de absinto, ópio e mercúrio. Alguns meses depois, Newton foi eleito para substituí-lo como presidente da sociedade real. Dizem que havia um retrato de Huck nessas paredes. Halley viveu para realizar muitas conquistas incríveis. Trabalhou até a morte, aos 85 anos. Seu ato final foi pedir uma taça de vinho. Ele o sorveu com prazer e deu seu último suspiro. Alguns acreditam que foi numa noite como esta que Isaac Newton finalmente se vingou de Robert Huck. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL